Deixa o Matheus aí, que eu não falo nada de mais não, pô. Pra quiser comer, me dar moderação. Acho que eu vou dar pra mais ninguém, cara. Vou tirar geral. É uma revista de quadrinhos. O cara é um puta de um desenhista, viu? Ele tem aquela revista com aqueles quadrinhos, show de bola. Essa daqui é em homenagem ao Edu Manzano. Feliz 2020, Edu. Obrigado pelos 10 aí. Obrigado pelos 10 aí. Obrigado pelos 10 aí. Obrigado. Obrigado. Ele não, ele só deu o seu chato E nessa O segredo é botar um terno preto Aí não deu o chato Esse faz o seu chato Esse faz o seu chato Esse faz o 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 chato O segredo é botar um terno preto Isso aí não deu o chato Esse faz 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 o chato Muito bom. O segredo é botar um terno preto, aí não deu chato. Esse é o seguinte. O segredo é botar. 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 O segredo é botar.